Música Ansioso para curtir o fim de semana? Temos dicas boas de o que vai rolar em todo o estado Confira agora no nosso Agendão Música Rita de Cássia é uma das atrações do Rastapé A rainha do forró promete o show com seus grandes sucessos Os universitários de Natal entram de graça até a meia-noite Saber o que queremos, saber o que sentimos Se nos amamos ou não Igual que eu vou nos amar, meia-feira a mão Hoje eu vou fazer o ar, meia-feira a mão Na Duarte Vogue, Igor Dantas promete uma noite de muito axé O show será a partir das 10 horas da noite Música Em Mossoró a festa Balada Mix é um dos destaques do fim de semana O público terá shows de grandes atrações Entre eles a dupla sertaneja Jorge e Matheus Música Sábado vai rolar o lançamento do Festival Mada na Peppers Hall A festa será o som do MC Preguiça, do Solto e Racha Feeling André Rangel solta a voz no escritório Para curtir tem que chegar cedo A programação começa às 8 horas da noite Música O terreiro da vila em Macaíba recebe neste fim de semana Mais uma super vaquejada A banda Avionjo Forró é uma das atrações Música Uma mistura de cor, emoção, acrobacia e fantasia Assim é tol, imagem e sonho O espetáculo consagrado nacionalmente que chega a Natal A apresentação será no Teatro Riachuelo Música O espetáculo teatral A vida da mulher feia também chega a Natal E é uma das pedidas do fim de semana no Teatro Alberto Maranhão Eu vejo aqui na sua ficha que você tem uma série de dúvidas com relação à questão estética, social, filosófica, afetiva, não é? Não é? É Mas se você quer mesmo é ver um bom filme, a nossa dica é O Duelo O filme conta a história do comandante Vasco Moscoso de Aragão E da sua agitada chegada em uma cidadezinha balneária A vila de Periperi, situada nas proximidades de um grande município portuário Já maduro, este pitoresco forasteiro vem para ficar Buscando repouso depois de uma longa vida de aventuras por todos os mares do globo O charmoso navegante conquista rapidamente a simpatia e a admiração dos moradores Os homens se reúnem ao seu redor para ouvir as histórias do mar E as mulheres suspiram por sua figura romântica O que não demora a suscitar o despeito de alguns invejosos Em especial do fiscal Chico Pacheco Vale a pena assistir Juramento é juramento A palavra de marinheiro não volta a trás Eu descobri tudo Comandante um cacete Fiz uma égua Fiz uma égua Perdão comandante Ele não sabe o quanto ele devemos Persista Que conseguirá Essas dicas e muito mais você encontra diariamente no nosso blog Acesse ai Na próxima sexta nosso encontro continua marcado aqui com o Agendão Até lá Tchau 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 Tchau